O perfume de uma gardenia é inconfundível. O doce e delicado aroma traz à mente um leve aroma floral intoxicante de flores recém-colhidas. Apenas um sopro na brisa é um perfume característico que pode ser identificado imediatamente por qualquer pessoa que já tenha o sentido antes. A gardenia é uma planta tão clássica que muitos presumem que ela se originou-se na Inglaterra. Mas não foi bem assim. Comerciantes do extremo oriente descobriram que ela cresce na China, Coreia e Japão. Suas flores eram tão doces que eles decidiram trazê-la de volta para a Europa. Antes de chegar lá, os comerciantes pararam no Cabo da Boa Esperança, no extremo sul da África, e plantaram ela lá. Foi assim que ganhou seu outro nome comum, que é Cabo Jasmine. Mesmo que não seja um jasmin, seu cheiro lembra muito dele. Da África, a gardenia, ainda sem nome botânico, apareceu na Europa. Ela não gostava do clima de lá e era praticamente relegada ao cultivo em estufas. É uma grande honra ter uma planta com seu nome. É uma honra ainda maior que quando aquela planta ostenta uma flor com uma das faragâncias mais inebriantes do mundo. O Dr. Alexander Gardner, um médico e naturalista escocês, mudou-se para Charleston em 1752. Em 1752, ele se correspondeu-se com o comerciante inglês Jones Ellis, que por acaso era um bom amigo de Carolus Linneus, o famoso botânico sueco. Linneus desenvolveu o sistema de gênero e espécie para nomear e classificar as plantas cientificamente. Em 1758, Elis visitou um jardim fora de Londres para inspecionar um arbusto perene que se pensava ser um jasmin e abençoado com flores duplas, brancas, de perfume poderoso. Elis duvidou que fosse um verdadeiro jasmin. Elis convenceu Linneus a nomear a nova descoberta para seu amigo por correspondência em Charleston, Alexander Gardner, então a nomeou de Gardênia, ou Gardênia Jasminoides. Apropriadamente, em 1762, a primeira Gardênia do Novo Mundo foi plantada no jardim do Dr. Gardner. Então, este redemoinho de um branco ofuscante que é a flor da Gardênia é, ao mesmo tempo, pura e sensual. Tão inebriante é a sua doçura, intolerante com os invernos do norte. A Gardênia guarda seus encantos para o sul, para os pássaros e noites perfumadas pelo céu. As Gardênias são sensíveis ao frio, podem morrer durante invernos rigorosos. Portanto, elas são normalmente cultivadas ao ar livre, onde o clima de inverno é razoavelmente tolerante ou cultivadas em vasos e movidas para dentro de casa durante o inverno. O outono e a primavera são as épocas mais adequadas para o plantio da Gardênia. Quanto aos cuidados com a Gardênia ao ar livre, Você deve ter em mente que quando a planta da Gardênia é cultivada ao ar livre, geralmente ela prefere ser mantida em sombra parcial. As Gardênias também preferem solos úmidos, mas bem drenados, com bastante matéria orgânica, réguias. As Gardênias, regularmente, mesmo depois que a planta terminar de dar flores, Pode-se podar o arbusto de Gardênia depois que a floração cessar para remover as flores, galhos e hastes desarrumados para manter a planta em boas condições. As Gardênias saudáveis são capazes de resistir ao inverno e muitas vezes voltam mais fortes na primavera. Cuidados com a Gardênia que você deve ter. A planta da Gardênia também pode ser cultivada com sucesso em recipientes e tratada como uma planta doméstica. No entanto, ao cultivar um arbusto de Gardênia dentro de casa, você deve ter em mente que ela requer luz forte e alta umidade. Os dias secos e curtos do inverno provavelmente serão os mais problemáticos, especialmente se o arbusto da Gardênia não receber umidade o suficiente. Mova as plantas para as janelas ou você pode complementar com luz de cultivo, que é uma boa maneira de melhorar as condições de iluminação durante o inverno. A alta umidade é essencial para o cultivo da Gardênia em ambientes internos. O ar seco fará com que as flores comecem a cair rapidamente da planta. Existem várias maneiras de aumentar a umidade em casa, incluindo o uso de um modificador ou agrupamento de plantas em bandejas de seixos molhados. A nebulização da Gardênia não é recomendada, pois isso pode causar problemas com manchas fungicas nas folhas. O solo que deve ser solto e orgânico e ele deve ser mantido úmido, mas cuidado para não regá-la em excesso. Monitore o solo com frequência para verificar a umidade e regue cuidadosamente à medida que a parte superior do solo secar. A planta da Gardênia também deve receber temperaturas nocturnas mais frias e temperaturas de urnas mais quentes. Quando é necessário fertilizar as Gardênias, as Gardênias requerem fertilizações frequentes para garantir o crescimento saudável de suas folhas e flores. Fertilize ela mensalmente entre os meses de abril a novembro. Utilizando fertilizantes que são especificamente formulados para plantas que gostam de ácidos. Tenha cuidado para não fertilizar demais as plantas de Gardênia. Muito fertilizante pode levar ao acúmulo de sal, o que pode danificar o arbusto. Não fertilize as Gardênias no outono, o que pode estimular o seu crescimento. Este tenro e novo crescimento morrerá rapidamente quando ela ficar exposta a temperaturas frias do inverno. Este vídeo foi sobre a história, origem, dicas de cultivo desta bela flor de perfume inebriante e sedutor, a Gardênia. O que é a história, origem, dicas de cultivo.